Eu vou ficar o tempo todo aqui! Está fazendo quase um ano que a gente se encontrou aqui nessa mesma igreja, depois de muito tempo sem nem se olhar de frente. E deu no que deu. Por isso que eu relutei muito em aceitar esse novo encontro que o senhor me propôs. Vim porque eu acho que deve ser alguma coisa em relação aos nossos filhos, ao meu neto. Por isso eu lhe peço que o senhor seja o mais breve possível e diga logo a que veio. Eu só vim pra impedir que a senhora cometa esse gesto translocado de colocar no meu neto o sobrenome Batista. Ele vai se chamar Murilo Pontes Neto. Eu já decidi. O senhor não tem o direito de decidir coisa alguma. Renegou seu filho, portanto, não tem neto nenhum. Esse menino que nasceu, infelizmente, contra a minha vontade, tem o meu sangue. É um Pontes. E eu não vou permitir que a senhora bote nele um nome Batista, sendo do seu ex-marido um homem que nunca foi outro. Oh, lhe pense duas vezes antes de insultar a memória de Jerônimo. Eu não vim aqui pra discutir com a senhora. Eu vim lhe comunicar como manda boa educação que eu decidi. Eu decidi que esse menino vai se chamar Murilo Pontes Neto. Sem Batista no sobrenome. Tá acabado. Jerônimo Batista Neto. É assim que ele vai se chamar. Sem Pontes no sobrenome. E se o senhor não acredita em mim, pode ficar aqui, plantado na igreja, esperando a hora do batizado pra ver. A senhora tá ainda mais arrogante do que quando eu fui embora, hein? E o senhor muito mais temoso do que quando eu lhe despachei. Ah, mas eu já lhe dobrei esse pinho uma vez e eu vou repetir a dose. E eu vou lhe dobrar esse pinho outra vez. Sua raiva, seu despeito. É justamente por isso. Porque por mais que tente, por mais que banque o durão, o senhor nunca vai conseguir me colocar de joelhos. Me dobrar. A senhora já esqueceu do que é que eu sou capaz, hein? Eu me lembro muito bem. Por isso eu afirmo que o senhor vai precisar multiplicar sua força. Se quiser me impressionar, viu? Agora que eu me vejo assim, frente a frente, depois desses meses todos, é que eu percebo, Pilar Batista, como eu lhe odeio. Muito menos do que eu ao senhor. É por isso que eu não posso admitir que meu neto tenha sequer o seu sobrenome. Mas o seu sobrenome é o que ele não vai ter. Olhe! Nós vamos ter que resolver essa pendenga. É no braço. É no repeteu! Vamos! Vamos! Doutor Murilo, Doutor Pilar, por favor, todos nós já sabemos aonde vocês vão terminar com essa história. Não vamos começar tudo outra vez, não é? Jerônimo Batista Neto! É assim que ele vai se chamar! João Batista Pontes. Seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de professar. Deus Todo-Poderoso, por seu filho, nascido da Virgem Maria, trouxe alegria a todas as mães. Que ele abençoe a mãe desta criança, fazendo-a feliz com seu filho. Para que permaneça em ação de graças, na esperança da vida eterna. Em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É assim que vai ser, não é? Vamos brigar até o último dos nossos dias. É isso mesmo, Murilo Pontes. Nós vamos brigar, nos odiar, nos insultar. E vamos nos divertir por causa disso tudo também. Eu demorei 26 anos para entender isso. Que é assim. É assim. Esse é o nosso jeito de nos amarmos. Nada de casamentos, filhos, família. É. Eu finalmente entendi isso também. Novas eleições virão. Nossos filhos nos darão outros netos. Em cada uma dessas ocasiões, nós estaremos lá, firmes. Cada um de seu lado. Defendendo sua posição. E se engalfinhando quando for preciso. Até o fim. Eu sempre me odiei, Pilar Batista. Até o fim do meu dia, Murilo. Eu também vou lhe odiar. Então... Até a próxima briga, galera. Até lá. ... ...civilização para poder usar o meu bichinho de novo. Ai, calma, mamãe. A gente ainda tem muito tempo. É que eu já tinha do meu noivo, ainda não chegou. Filho de barão, é. Quando você casar com ele, eu quero ser chamada de baronesa-mãe, ouviu? Plena e absoluta. Rosemary, com licença. Você acha, sim, que essa roupa tá boa pra andar de avião, hã? Ó... Tá um pouco curtinha, né, Murilo? Enfim... E, Ronaldo, tá aí? Você tem certeza de que você vai precisar de uma secretária no Congresso, Hany? Pra manter a correspondência em dia, sweetheart. Mas a Susana não sabe nem da timografia. E desde quando é preciso saber alguma coisa pra trabalhar no Congresso? Sérgio, que bom que tu não te atrasasses hoje, porque eu fiz aquele picadinho que tu gosta. Maravilha, tá. Maravilha, tá. Ei... Maravilha, tá. Você vai ficar muito triste com o que aconteceu. Eu vou lhe falar. Mas hoje é a primeira noite de luar cheia, eu vou pedir para ela me levar embora. Eu tentei ser normal. Tão difícil ser normal. Tchau. 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 Tchau.